Olá galera que acompanha o canal vou ali e volto já tô chegando na cidade de Juarez Távora é Paraíba é Nordeste nem é para cá se a chegue seja todos bem-vindo ao nosso canal e aos nossos vídeos as nossas viagens passa chegando vá conhecendo os lugares histórias para vai conhecendo o que tem de melhor no nosso Nordeste na nossa Paraíba e vamos passar por aqui mostrar um pouco para vocês tá aqui ó a 1km tem a pousada central Lembrando que tá aqui o letreiro seja bem vindos a Juarez Távora Eita nós vamos dar uma volta aqui pela cidade mostrar para vocês um pouco de Juarez Távora e ali tem uma placa pousada central passando por aqui querendo dormir descansar você já sabe que aqui em Juarez tem pousada vamos conhecendo um pouco da cidade e aqui tem eu tô na estrada de quem vem da cidade de Alagoa Grande gasolina comum 5 e 35 já vamos passando aí o primeiro posto da cidade aqui em Juarez tava deve ter 3 acho que é acho que é isso mesmo 3 postos de combustível a cidade bem representada bem assistida tem pousada a cidade aí já preparada para receber você que pretende conhecer conhecer visitar a cidade vamos entrar aqui a nossa esquerda na volta ali no centro tá aí mais um posto de gasolina na cidade de Juarez aqui pessoal há pouco tempo eles fizeram o asfalto e aí deu um conforto muito maior para quem pilota moto quem dirige seu carro é a cidade crescendo é o município investindo no conforto da cidade trazendo melhoria para seu município para a sua cidade acabar trabalhando e vamos passando aqui pelo centro da cidade você quer de Juarez e hoje mora em outros estados e vai matando a saudade compartilha esse vídeo para que outras pessoas possam matar a saudade revê a sua cidade ver como está a sua cidade agora na atualidade e você que não conhece vá conhecendo mais uma cidade da paraíba aqui dessa região do brejo essa região verde onde chove bastante lugar de riqueza é nordeste é paraíba e nós vamos passando aqui no centro da cidade tá ali a matriz camarada ali vendendo jaca macaxeira milho tá aí a matriz a igreja aqui a praça juarez tava cidade do nosso amigo Ernesto JT um abraço para você meu amigo aqui também a cidade do nosso amigo o Diego Lima do canal Diego Lima do canal Diego Lima no YouTube e aqui também tem um canal muito legal é o canal Vico Jaciel Cadê vocês nunca mais eu vi vídeo novos essa turminha aí fazendo sucesso no YouTube e agora nós saímos do asfalto e vamos encarar aqui os paralepipos e vamos dar continuidade aqui e vamos mais à frente e vamos conhecer mais um pouco da cidade de Juarez da cidade de Juarez de Juarez da cidade 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 de Juarez Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você que é de cá e está por lá, deixa aí nos comentários. E nós vamos passando por aqui pelas ruas, mostrando para vocês um pouco. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Vamos Encontrar uma saída E agora? Direito e esquerdo Acho que é atacar Tá aí a placa Juarez Tauro Bem-vindo Obrigado Vamos Olha só pessoal, essa praça Linda por demais Vamos descendo por aqui E Olha as ruas Asfaltadas Asfaltadas Estão Pessoal, eu passei ali e esqueci de... Eu passei ali e esqueci de mostrar para vocês o mercado público que foi reformado há pouco tempo. Aqui, ó. Vou dar uma paradinha aqui para mostrar para vocês o mercado público. Está aí, ó. Mercado público. Antônio Evangelista Feitosa. O show de bola. Parabéns para o município que reformou o mercado público, dando mais conforto para os feirantes trabalhar. Lembrando que a Feira Livre Prefeitura Municipal é aqui. Você que deseja conhecer a Feira Livre de Juarez, é no sábado. Mais uma praça. Vamos virar aqui à nossa direita. A galera ali conversando na praça. E aí Tchau, tchau. 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 Você que é de Juarez, quer investir, comprar terreno. Aqui, olha, um dos loteamentos da cidade de Juarez, dá para ver muitas construções em andamento, terrenos sendo marcados para construir. É o crescimento, desenvolvimento, na verdade, as cidades só crescem. O pessoal, cada ano, cada ano um loteamento novo e vai crescendo para tudo que é lado. O loteamento aqui é Bastante grande Tem eletricidade O pessoal aí construindo Nem peso mesmo Mercadinho, viu pessoal? Já tem até mercadinho aqui No loteamento novo Tá aí As construções não param Vamos lá em cima Vamos lá em cima Vamos lá em cima Pra nós conhecer Aquela parte ali de cima Acho que eu entrei antes Eu entrei aqui Agora eu vou passar direto Você que conhece Essa região Deixa aí nos comentários Tá aí A cidade De Juarez E você que nos assiste Se não passei na sua rua Deixa aí nos comentários JP, cabra da peste Infelidas costa oca Você não passou lá na minha cidade Lá na minha rua Deixa aí nos comentários Que eu vou lá fazer um vídeo Só da sua rua Eu vou mesmo Vou Tem uma rua Tem uma rua subindo lá Do outro lado Eu vou tentar Chegar lá naquela rua Porque na verdade Não sei Por onde é a entrada Vou descobrir agora Vamos embora Vem comigo Vamos embora Vamos embora Era essa rua aqui Que eu falei Que eu queria conhecer E vamos embora Aqui tem uma ponte Vamos subir de cabeça arriba Não entendi Para atravessar o carro Na rua Vamos embora Pessoal A cidade é Juarez Távora Mas O nome das ruas Eu não sei Aí você que conhece Pode deixar aí nos comentários O nome da rua O nome do bairro Se sinta à vontade Seja todo bem-vindo Ao canal E por aqui Agora nós vamos Voltar né O nome do bairro Agora eu vou virar aqui Minha esquerda E vou Mostrar para vocês aqui Por onde passa A BR A pista Principal Seguindo em frente Vai para Campina Grande João Pessoa BR-230 Engar Serra Redonda Massara Anduba Entre outras cidades Aí pessoal Essa loja aí Vende tudo em couro Chucaio Chucaio Sela Gibão Eita nós É a casa do vaqueiro Você que é da roça Da fazenda Tá aí uma loja Aqui é a rodoviária Pessoal Olha que maravilha Rodoviária de De Juarez Estava Como dizia minha avó Aquela loja ali Tá pipada De tudo Vamos embora Brincadeira A parte E vamos Continuar aqui Por onde passa PB 079 Que passa Aqui Pela cidade De Juarez Mais um posto De gasolina Aqui na cidade De Juarez A gasolina Por aqui R$ 5,35 Tá ali a praca BR-230 4KM Campina Grande 42KM João Pessoa 86KM Essas cidades Esses destinos Estão todos Na nossa frente Se quiser ir Para Rio de Janeiro São Paulo Vai também Só pegar R$ 230 Depois R$ 104 Depois R$ 101 E a Rocha Ao Nó Até as bandas Do Rio de Janeiro São Paulo São Paulo Brasília Teve um comentário Essa semana JP Grava a sua volta Para o Rio Sim Na volta Nós gravamos A viagem Que quando eu vim Agora não deu Para gravar E vamos chegando Aqui ao final Da cidade De Juarez Tava Olha galera O vídeo de hoje Foi esse Mostrando um pouco Da cidade De Juarez Tava Seja todos Bem-vindo Ao nosso Canal A ideia Do nosso canal É mostrar lugares Contar a história Levando vocês Para conhecer Para matar a saudade E como eu sempre digo Vou ali E volto já E como eu sempre digo Para matar a saudade E como eu sempre digo E como eu sempre digo